Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias, uma envolvendo João Gomes que está circulando um vídeo nas redes sociais onde surpreendeu várias pessoas do seu antes e depois Também vou mostrar pra vocês que Xande Avião fechou e chorou no meio do evento, vem entender este caso Mas antes do meio de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sino, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal Emerson Easley Pois é, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo João Gomes que está circulando um vídeo nas redes sociais de seu antes e depois onde está chamando a atenção de diversas pessoas chamando a atenção da seguinte forma, que a gente nunca podemos desistir dos nossos sonhos Muitas das vezes a gente tem tanta pressa em chegar a algum lugar e Deus já preparou o nosso caminho Veja aí o vídeo de João Gomes, o antes e o depois Pois é rapaziada, quem iria imaginar que esse garoto aí cantando aí velho Ali do nada, meses depois ele estaria se apresentando na Rede Globo, a maior TV, maior canal de TV aberta do nosso país Então assim, João Gomes está muito parabéns e só mostra que nós nunca podemos desistir dos nossos sonhos Eu mesmo particularmente sou uma prova viva que, velho, o que eu já passei e está aqui no dia de hoje já me sinto um cara muito vitorioso Mas enfim rapaziada, a outra notícia que eu vou mostrar aqui para vocês é envolvendo o Xande Avião Como vocês sabem, os eventos já estão voltando O Xande Avião fez alguns shows para o lado do Norte, lá para o lado do Pará, etc Porém, para o lado do Nordeste ele não tinha feito muitos shows ainda E por agora que ele está voltando aí com algumas turnês Onde ele está ali junto com... sempre eu vejo ele na agenda Ele junto com o Zé Vaqueiro, ou com o Natan, ou com o Felipe Amorim Ele fez um show na cidade de Caicó, em Rio Grande do Norte Onde ele se emocionou demais no palco Ele cantou até às 9 horas da manhã Inclusive ele até se ajoelhou Vou mostrar esse momento aqui para vocês Ele se emocionou demais no palco Ele se emocionou demais no palco Pois é, rapaziada, muito emocionante esse momento de Xande Avião Embora no nosso canal aqui nós trazemos diversas notícias sobre Xande Avião Polêmicas que acontecem e tudo mais Porém, é um momento que nós devemos sim parabenizar o cantor Não só ele, como qualquer outro Porque o cara passa muito tempo aí na pandemia parado sem fazer show E nós vimos a alegria na afeição de uma pessoa Voltando ao show, cantando para uma multidão Cara, isso não tem preço que paga Então assim, muito sucesso aí para ele E é isso aí Pois é, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Espero vocês no próximo Não se esqueça de assistir esses videozinhos que estão aparecendo aqui Porque eles são muito interessantes Com certeza você vai gostar demais Tamo junto, rapaziada Tchau